Samsung Galaxy A10s bloqueado na conta Google. Nesse vídeo você vai fazer com apenas um clique no modo Odin. Opa! Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool, Chimera, Born Whisky Mat e ZX-DAR. E o Samsung A10s tem processador MediaTek e comumente muitas pessoas entram em contato comigo ainda para fazer desbloqueio desse aparelho. Por isso, eu fiz um passo a passo para você fazer no modo Odin. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que toda semana eu quero te encontrar aqui no nosso canal. Eu trago novos vídeos, vídeos atualizados que vão te ajudar a se tornar um profissional de desbloqueio de software em smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, se o vídeo for útil para você, deixar o like, porque assim eu vou produzir mais conteúdos como esse. Agora vamos lá, vamos junto comigo fazer aí o Samsung A10s desbloqueio de conta Google com apenas um clique no modo Odin. E caso não dê certo por algum motivo o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você desbloquear a conta Google de Samsung A10s no modo Odin do que você vai precisar? Você vai precisar ter os drivers instalados aí no seu computador, dos aparelhos Samsung. Link vai estar na descrição para você e ativado o SunPro. Link vai estar na descrição também para você entrar em contato comigo, distribuidor oficial aqui no Brasil, para você ativar a sua licença SunPro de forma definitiva. Pois essa licença é vitalícia. Agora, observação sobre esse método. Esse método não serve somente para a A10s, ele serve para vários outros dispositivos que tem o processador MediaTek e você vai conseguir fazê-los no modo Odin, que é o mesmo modo download. Então, vamos começar. Vamos abrir aí SunPro. Aqui em SunPro, vamos em Samsung. Samsung, agora eu vou conectar o dispositivo no computador. E vou já diminuir a ferramenta para ficar mais fácil o seu entendimento. Conectei, o dispositivo está ligado, já foi resetado aí e foi encontrado pelo computador. Ok? Vou tirar e conectar de novo para você ver aí. Foi feita uma tentativa não autorizada. Está aí. Muito bem. Aqui em SunPro, nós vamos já clicar na guia Samsung. Então, clica na guia Samsung. Nós estávamos na guia inicial, vou em Samsung. Aqui você tem a opção de ler informações do aparelho e Reboot to Download Mode. Nós vamos colocar o aparelho no modo download. Vamos aguardar. Verifica, espera um pouquinho. Se o dispositivo entra no modo download. Pronto, entrou de forma automática no modo download. Agora, com o aparelho no modo download, nós vamos na guia FRP. Aqui em FRP você tem essa nova função, Reset FRP MediaTek 2024 New. É uma funcionalidade ativada agora nesse mês 6 de 2024. Então, você vem aqui, Odin Direct FRP MediaTek Only, ou seja, somente para dispositivos MediaTek. Ok? Então, feito isso, vamos lá. É só clicar em Odin Direct Remove FRP. Aguardando para o dispositivo. Eres FRP Data, Reboot Device, Done. Foram feitos esse procedimento em 16 segundos. Agora, vamos lá. Vamos comigo. O processo todo agora segue lá no aparelho. Enquanto o aparelho segue reiniciando, eu quero pedir para você deixar o seu comentário. Você já fez algum dispositivo aí no modo Odin? Você sabia que o modo Odin é o mesmo modo download? Se sim, deixe embaixo no seu comentário. Se não, escreve. Eu não sabia também. Porque isso é importante, porque assim eu continuo trazendo mais conteúdos como esse. Vamos lá, vamos aguardar. Dispositivo já reiniciou. Vamos verificar. Aqui de cara nós já vamos saber. Então, vamos lá. Iniciar. Marca tudo. Próximo. Nessa próxima tela, ele já te barrava. Olha, já deixou pular. Então, procedimento feito com sucesso aí. Eu vou fazer as configurações iniciais agora. Enquanto eu faço as configurações iniciais, eu quero te lembrar que semanalmente eu estou aqui trazendo conteúdo prático, conteúdo atual para você se tornar um profissional em desbloqueio software em smartphone. Por isso, deixa seu like se o vídeo somar para você. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação, porque segunda eu quero ter você junto comigo nas lives que eu faço. Lá você pode perguntar. Lá você pode participar e aprender ao vivo nas aulas que eu faço aí segunda-feira. Tudo pronto aí, ó. Dispositivo feito com sucesso conta Google. Mas pera lá, faltou aquele pulinho do gato. Tá ligado? Se você já assiste meus vídeos, você sabe. Se não, eu vou te mostrar aqui agora que toda vez que você termina de fazer um procedimento de retirada de conta Google, você precisa resetar o aparelho para os padrões de fábrica. Então, vamos lá comigo. Independente da marca e do modelo, você vai ter que resetá-lo por dentro das configurações. Lá, restaurar padrão de fábrica. E agora sim, ó. Já me mostrou aqui restaurar padrão de fábrica. Pronto. Agora, é só desfrutar do seu dispositivo. E aproveitando que você está comigo aqui, acompanhando até o finalzinho esse vídeo, eu vou deixar um conteúdo de um outro método e um outro aparelho que eu faço usando a ferramenta Ação Pro. Então, clica aqui. Eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço. Aquele abraço.